Olha só que tu insete, quer dizer, tem vários conjuntos aqui que a gente pode mostrar pra mamãe do 48... Ao 56... E sua mãe merece, se você vier aos domingos ou no primeiro de maio vai pagar em... Cinco vezes sem juros... Então vem pra cá pra te dar exemplo de preço, a gente vai falar do quê? Do conjuntinho... Do conjunto... O conjunto 49 reais do 48 ao 56... É o conjunto, não é a peça não, Alfredo Pujo 157 em Santana... 69792176... Do 48... Ao 56 e na palanque... Bem...